E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o que é e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando e me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando o hino Diz da Gabriela Rocha no teclado. Tá bem legal, eu tirei os vozes iguais a da música e tá bem simples, já que essa música contém apenas quatro acordes. Então todo mundo vai ter oportunidade de estar tocando essa linda música. Mas antes da gente estar indo para o vídeo, eu quero falar uma novidade para vocês. Como já estamos no final do ano, teremos a nossa Black Friday também do Melodias e Riffs. E tá bem incrível porque vocês vão poder adquirir todos os nossos materiais pela metade do preço. Então eu montei um combo bem legal. Então o preço de um dos cursos é R$39,90 qualquer um dos cursos. Tanto o Como Tocar, Dez Hinos da Arpa Cristã com apenas três acordes, nele tem a cifra e também tem a melodia, onde eu ensino a fazer o solo dessas músicas. Também eu tenho o curso de ouvido que está já acontecendo. E eu não ia abrir mais esse curso esse ano. Mas como eu sei que muita gente perdeu e não conseguiu acompanhar esse curso, então eu vou estar vendendo os dois pelo preço de um. Então se vocês adquirirem sexta-feira na nossa Black Friday, o curso vocês vão adquirir os dois pelo preço de um. Então tá R$39,90 e vocês vão levar para casa o curso Como Se Tocar de Ouvido, mais o curso Dez Hinos da Arpa com apenas três acordes. Então não perca tempo, fiquem atentos que vai ser apenas sexta-feira que vai estar acontecendo essa promoção. Então tentem adquirir e se programar para não perder essa oportunidade. Então vamos lá galera. E os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Sol Maior, só que a gente vai estar montando ele dessa forma aqui ó. Então vai ser Si, Ré e Sol. Vai ser esse acorde aqui que é exatamente o voice que ela utiliza na música. Então vai ser Sol Maior. Vai ter o Si menor. Si menor é bem fácil. É do mesmo junto que o Sol, só que você só volta esse dedo 1 ó. Esse é Si menor. Depois vai ter Mi menor, que vai ser assim. Vai ser Si, Mi e Sol. E o Dó Maior tradicional. Dó, Mi e Sol. Então vai ser apenas esses quatro acordes, a música inteirinha. Ela é bem simples. Então vai ser Sol, Si menor, Mi menor, Mi menor e o Dó Maior. Apenas esses acordes. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser assim ó. A gente vai tocar as duas mãos juntas, o baixo mais o acorde. E aí vai tocar polegar e os dois dedos juntos. Polegar e os dois dedos juntos. Tá? Então vai ficar assim ó. Sol, Si menor, Mi menor, Mi menor e o Dó Maior. Então a música inteira vai ser apenas essa sequência aqui. Então bora pra música? Calab过 pipelines. Calabour Em torna a pouca água, acessiante. Olha pra música? Calabour Em torna não아�bones. Como chegando Meus altos e baixos Nunca vão me direcionar A Tua voz me lembra E me diz que realmente O amor Diz que eu não sou Sem que eu me siga assim Diz que forte sou Quando a friqueza em mim E que até agora estou Se faz meu bem sentir Que não é só Pois eu pertenço a Ti Eu pensei 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 Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, se estavam esperando por esse vídeo, não se esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, que isso é muito importante para o canal estar crescendo cada vez mais, e não se esqueça de se inscrever no canal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, e lembrando que sexta-feira acontece a nossa Black Friday, não perca tempo e se programem para estar adquirindo os nossos materiais. Então uma boa semana para vocês, até o próximo vídeo, valeu, tchau! 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 Tchau!